E o gol, 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 e o gol Só o Pelé, só o Pelé, que jogou no meu Santos Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, desde já curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC Rumo aos 3 mil inscritos, né? Nos ajude aí, vai ter sorteio mais em breve aí O canal tá crescendo, conto com vocês, fechou, galera? A gente deu uns dias de descanso aí, até porque Por agora, que nem uma semana de descanso, não tem muito assunto Então não vou ficar fazendo trocentas lives aí, falando a mesma coisa não, né? Tá todo mundo aí na agonia, na expectativa pro domingo Pra que a gente possa se classificar, né? Vale lembrar que acho que é a milésima vez que temos oportunidade aí De brigar por classificação Vacilamos quando dependia só da gente Agora, tem que ter a combinação de resultado, né? Ultimamente até tem, falta só a gente O Santos mesmo fazer a sua parte Então É... vamos aguardar aí Uma semana decisiva, principalmente Né? Pra aquele que tá Na foto da thumb Do... desse vídeo, né? O senhor daí, Helma Semana decisiva pra ele Acho que Classificando Ele vai ter um bom tempo de paz aí Pra poder trabalhar Porém Caso de não classificação Eu, no meu entendimento Fica difícil a permanência dele É... eu, assim Eu não aguento mais ver o Santos Trocar de técnico Porém O daí já teve quase um mês pra treinar O Santos Não... é uma jogada direito, gente Vocês vão dar uma... Se foi eliminado, né? Esperamos que não Mas se foi eliminado no domingo Vai dar mais 40 dias Pro daí trabalhar Eu não fazerei isso, não Eu não vou mentir, não Apesar dessa Atual gestão aí Né? É como eu posso dizer Durante a gestão Rueda, né? Diversos treinadores Vai ter que ser mais um Pra mim se não classificar E vai lembrar Pra mim futebol é resultado Né? Então é complicado, gente 40 dias Pô, daí De novo Né? Quem garante que vai fazer melhor agora Não fez antes Ele tem um problema na bola Aérea O principal jogador Um dos principais Que vem causando esse problema Na bola aérea Que é o Maicon Né? Ele não tira do time Né? O lado esquerdo Que compromete ali Ele mantém o Lucas Pires Né? É o que eu falo O erro aí, né? Eu vou ficar criticando o Maicon aqui Ele não pede pra se escalar Quem escala é o treinador Então Complicado Aí ele reclama que Não tem tempo pra trabalhar Essa bola aérea Por exemplo Que é um dos principais problemas Porém Santos teve a semana inteira agora Segunda-feira Entendo Tem que ter o descanso mesmo Viajamos Quinta Jogamos um clássico Chovendo Tem intensidade Dá um desgaste Só que aí o time volta Só na quarta-feira Pra treinar Aí não, né gente? Voltasse ontem Terça Tranquilinho Faz aquele treino Sem chuteira Regenerativo e tal Quarta, quinta, sexta Ali no sábado Trabalha pro jogo Quatro dias de preparação Né? Você pode fazer Treino de finalização De bola parada Ofensiva e defensiva Não Já jogou um dia fora Dois de descanso Quarta Né? Terça Na quarta hoje Regenerativa Aí amanhã Quinta e sexta Você vai fazer o trabalho Pro jogo domingo? Não Aí Aí eu quero ver Qual é a desculpa domingo Né? Tão complicado, gente Fica a dúvida Amanhã a gente começa a ter Mais ou menos Uma noção Quem vai ser o substituto Do Marcos Leonardo Né? Tem a briga entre Juan Seco, Raniel E o Lucas Barbosa Vale lembrar Que o Lucas O Juan Juan Seco e o Lucas Barbosa Estão ali entre os favoritos Possivelmente pode jogar Até os dois, né? Caso o Ângelo Não se recupere Da lesão, né? Da lesão, né? E o Raniel Que mais corre por fora Aí, né? Tava pra negociar No México Acabou não dando certo Acabou perdendo espaço, né? Durante o estadual Dentre os três Possivelmente na live Vamos falar mais um pouquinho Sobre Como jogaria Diante do Ituano O meu jeito de jogar Mas se o Raniel Eu usaria ele Por exemplo Num segundo tempo Se estiver ganhando O Raniel Ele faz bem o pivô E ele sabe cavar falta Ele sabe ganhar tempo Vendo os jogos dele No Vasco Ano passado Muitos jogos ali Que o Vasco Precisava segurar o resultado Ele Ele fazia muito bem Isso aí Só que pra mim Pra titular Aí não É Tem Variações táticas Você pode Colocar Não necessariamente Três atacantes Correto Pode jogar no 4-4-2 Né Com dois meias ofensivos Lucas Lima e Ruiz Por exemplo Você não vai ficar mais Mais defensivo Por causa disso Pelo contrário Você pode ter Os pontas Fazendo o jogado E você tendo Dois meias Entrando na área Pra finalizar Abrindo espaço Do adversário Por exemplo Né Então O Marcos Leonardo Não jogando Não precisa necessariamente Ter um centroavante Ali Para o domingo Vale lembrar Que no domingo O Santos Precisa Vencer E Torcer Pra que o Botafogo Perca o empate Com o São Paulo Botafogo Perdendo Aí o Santos Precisa somente Do empate Pra ir As quartas De final Do estadual Né Quanto o Bragantino Dependendo Ainda pode Caso o Bragantino Perca Se não me engano O Santos Precisa vencer Por um bom Resultado Né Se bem que agora Complicou Que o Bragantino Goleou Né Tinha esquecido Com a goleada Do Bragantino Aí ficou difícil Né Eu tava lembrando Aqui Esqueci É a última rodada O Bragantino Já Ganhou do Ituano Pro 5x1 Né Então o saldo Do Bragantino É quase 6 Então aí É complicado Não tem jeito Não É secar O Secar não É fazer a nossa parte Lá ganhar Eu não vou ficar Torcendo pra rival Não Se empatar lá Perdeu Beleza Eu não quero nem saber Vou ser sincero É a gente ganhar O nosso jogo Né E Mais importante Do que tudo Para O Daí Helma Prosseguir ou não Né No Santos Futebol Clube Ano de eleição Qualquer coisinha Vira uma bomba Então Pro Daí ter um pouco De paz É importante Principalmente Óbvio O Santos Torcedor A gente quer brigar Pelo título Mas Principalmente Pro Daí É extremamente importante A classificação Né Pra ele ter um Tempo aí De paz Né E o torcedor Nós não aguentamos mais Vimos brigar Pra não cair Beleza Agora Conseguiu se salvar Com duas rodadas De antecedência Teve a chance De estar Entre os primeiros Ali Empatamos Com o nosso Maior rival Mas Vamos pra última rodada Com esperança De classificação É É A torcida Tá se mobilizando Demais Pra ir pra Itu É Diversas caravanas Sendo feitas E já Praticamente Preenchidas Em várias Delas Tá É Ingressos Visitantes Sendo vendida A todo vapor Conforme eu falei A torcida Vai invadir Itu Vai fazer Uma festa Espetacular Só que Já tá na hora Do jogador Fazer a parte Deles Também Né Quantas vezes Aí o Santos Não dependeu Só dele Pra estar Minimamente Segundo Em primeiro lugar Ali Não fizemos A nossa parte E agora Dependemos de resultado Por incompetência Nossa Assim Já deu Né É a última rodada Não tem pra onde Fugir Então Santos possa vencer Aí E a gente Comemorar essa Classificação Aí Caral Bragantino Lá em Bragança Né Então é isso Galera Vídeo curtinho Sem live Hoje Pra mostrar O Daí Aí tem Não vai poder Repetir a mesma Escalação Conforme ele vinha Vai ter que Modificar o time Tem a dúvida Principal É do centroavante Acho que o Felipe Jonathan Não se recupera A tempo Deve jogar O Lucas Pires Mesmo Então É aguardar Espero que ele Aproveite essa semana Que ele reclamou Pra caramba Que não tinha Agora ele tá Tendo essa semana Pra trabalhar Que ele aproveite Que o Santos Pare de sair Atrás do placar Pare de tomar gol De bola aérea Né Que treine esses fundamentos Né Apesar de Na minha opinião Já ter jogado Um dia fora Dando dois dias De descanso Ainda assim Ele tem Quinta Sexta E o sábado Pra aproveitar De treinamento Então Que se aproveite E que Tem a mudança De postura E de rendimento Dentro de campo No domingo Beleza Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Até o próximo vídeo Tamo junto E o gol 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 Só o Pelé Só o Pelé Que jogou No meu santo E o gol E o gol